Ô Renato, a última pergunta. A Fernanda Bueno mandou aqui assim. Mulheres também assistem o podcast e falem coisas de mulheres. Mas é só vocês perguntarem. Perguntem coisas de mulheres. Exato. Não, e ela tá enganada, sabe por quê? A gente martela mulher aqui, que é uma barbaridade. Se você está presente no nosso podcast sempre, os rapazes dedicam 30% do podcast em mulheres. Porque farmacologia, o hormônio esteroide de mulher é muito mais delicado do que em homem. E eles dedicam muito tempo. Dessa vez, não rolou pergunta. Sim. Ela falou sobre testosterona nas mulheres. Ela falou, expliquem sobre o uso de testosterona nas mulheres. Vou dar a minha conclusão da vida. Texto em mulher é fisiológico, acabou. Então, se você quiser usar um gel pra ficar dentro do normal feminino, ok. Parabéns. Acima disso, não. Éster de testosterona injetável em mulher? Não. Empilhamento, ruim. Tempo de ação, ruim. Exato. Então, pra mulher, texto é fisiológico. É pras funções fisiológicas. Melhor ainda. Vou melhorar sua resposta. Bellet de testosterona? Implante de testosterona, que hoje está vindo muito associado junto com gestrinona e outras coisas? Não. Eu não gosto de... Dá bastante acne. Queda de cabelo. Exatamente. E a gestrinona? A gestrinona, ela tem sua funcionalidade, porém, tem que ficar muito claro que ela é um esteroide anabólico androgênico. Se utilizado em doses elevadas, ela vai trazer os mesmos colaterais que outros esteroides anabólico androgênicos. Eu vou fazer uma pergunta mais direta pra você. Se sua namorada chegar pra você e falar assim, Kaminsky, esquece que ela é médica. Se sua namorada chegar pra você e falar assim, Kaminsky, eu quero colocar um implante de gestrinona. Vai namorar outra pessoa, Francieli. Adam, eu quero colocar um implante de gestrinona. Eu vou encaminhar ela pra uma pessoa da minha confiança, que eu sei que vai colocar um chipzinho só, um pelletzinho de determinada concentração. E ainda assim, porque eu conheço a Aline e sei como é a resposta dela a outros esteroides. Porque a Aline já abusou bastante também no passado. É que é assim... Mas você... Ela fala assim, eu pensei em colocar isso. Você ia falar, põe ou não põe? Primeiro eu vou perguntar qual o objetivo. Se for só tipo, ah, não quero me instruar, né? Eu vou falar, tá, ok. Poderia usar em plano 1. Se ela quiser alguma coisa a mais, tipo, ah, quero ter resposta na academia, não sei o que. Eu vou falar, ó, eu prefiro que você use um turinabol, pronto. É, é que assim, como eu já falei antes, pra mim a gestrinona é o melhor hormônio feminino. Eu não considero ela, embora ela seja idêntica a trembo, eu não considero ela um hormônio anabólico, entendeu? Ela tem efeito anabólico, mas o tanto que ela dá de anabolismo, ela acaba dando também de colateral pra mulher. Então é um saco. Exatamente. Mas, pra quem... É a mesma coisa que a gente desse altas doses de trembo pra mulher, vai dar colateral do mesmo jeito. Mas pra quem não consegue usar DIL, tem anomalia anatômica, o DIL não encaixa, não funciona. Não quer usar um esteroide, um esteroide não, um anticoncepcional oral, ok, concordo. A gestrinona pode ser uma boa opção, entendeu? Nesses casos. Mas eu sempre vou preferir DIL sem hormônio, depois DIL com hormônio, pra daí pensar na gestrinona. Tá. É que ele falou no ponto de vista estético. Ah, estético? Não, não. Essa porra desse nome. Isso é vendido. Porra de nome, exatamente. Tá bom, mas vamos combinar. 70% da forma comercial que os médicos vendem isso é pra parte estética. Sim. Não é pra mulher não menstruar. Exatamente. É vendendo a promessa o seguinte, coloca isso que tua vida vai ser outra. Sim. Você vai ser mais bonita, você vai ser melhor, você vai ser mais gostosa. Porra do marketing. Você vai ser mais feliz. Porra do marketing. Marketing puro. Qual que é a dor da mulherada? Ai, eu queria ter o shape da Ângela, mas eu não consigo. Ah, querida, então é só o seguinte. Coloca esse implante. Só colocar esse implantezinho aqui. Isso aqui é o segredo da Ângela sem ninguém saber. Ah, vai pra merda. Ângela nunca usar a gestrinona. Não, mas você entendeu o que eu disse. Exato. É perfeito. Mas você entendeu. Sim, sim, sim. É isso que a filha da putícia. E aí, pra vocês que a gente tá falando de texto em mulher, é possível fazer um trabalho associado a texto fisiológico com outro hormônio menos androgênico. Sim. Então, assim, não use a texto pra fim estético. Texto, finalidade fisiológica em mulher. E aí pode associar, Adam falou turinabol, ótimo, oximetolona, oxandrolona, algum outro menos androgênico. Mas não usar texto pra ter resultado, porque aí é certeza de colateral. Uma amiga minha foi no médico, texto baixa. E aí... Ele passou madura por semana. Não, mas ele passou propionato com texto em gel. Propionato injetável com texto em gel. Texto pra caramba. Aí a pessoa vai do zero ao milhão. Já viu do zero ao milhão? É complicado, né? Uma maluquice. É. E um... Tudo bem, dois esters rápidos, um ultra rápido, outro rápido, mas, cara... Mesmo assim... O ester injetável, ele é passível de empilhamento rápido ou não? Sim, mas aí, nesse caso, vamos fazer uma análise... Crítica. Crítica. Eu prefiro... Colocar, ao invés de um propionato e susterona, um masteron. Sim. Menos androgênico, vai dar mais resultado. E não vai estourar a texto fisiológico. Exato. Ela vai se sentir bem e saudável. Sim. Aí eu pergunto... Querido, por que você colocou essas duas textos? Por quê? Eu gostaria de saber. Eu quero o racional. Por que o racional disso, né? Por que usar duas dessas? Exato. Estranho, né? Você vê como é que é. Às vezes, nem ele sabe explicar. Não. Está cheio de prescrição de depo com dura. Sim. Muito. Eu já vi. Dá até arrepia, assim. De imaginar o estrago. Entendeu? Depo com dura. Na mesma semana. Sei lá para quê. Para falar. Dura já tem quatro westerns, né? Porque eu estou tomando cinco. É. É para ficar mais... Vamos usar todos. Eu quero todos. Exato. É que eu não gosto de número par. É verdade. É igual tatuagem, né? É. Não pode ter número par. É verdade. Verdade.